That's what the music Can he breathe? Tô sempre pra ti Me dá ligar Teu jeito nunca entendi Faço tudo por ti Tu não estás nem aí Deixo-me nada Nem o mesmo Me encanto, baby Com a cara trancada Tento fazer de tudo Mas não dei nada Por que é que és tão difícil de entender Será que tem algo que eu possa fazer Se tudo que eu mais quero é você Minha deusa me mata Bom de ter Estou sempre pra ti Estou sempre pra ti Minha deus Teu jeito nunca entendi Faço tudo por ti Mas tu não estás nem aí Me diz-me nada Minha deus Minha deus Por que é que não Acreditas no meu amor Se o que eu faço é em vão Me diga por favor Por que é que és tão difícil de entender Será que tem algo que eu possa fazer Se tudo que eu mais quero é você Minha deusa me mata Bom de ter Estou sempre pra ti Estou sempre pra ti Minha deus Teu jeito nunca entendi Faço, faço Faço tudo por ti Mas tu não estás nem aí Me diz-me nada Me diz-me nada No canto, baby Me diz-me o que é que não Faço com a cara trancada Se tudo que eu mais quero é você Minha deusa me mata Bom de ter Estou sempre pra ti Minha deus Teu jeito nunca entendi Faço, faço Faço tudo por ti Mas tu não estás nem aí Me diz-me nada Me diz-me nada